Você é filho único, Mucca? É, né? Não, tem meu irmão. Tama que traiu! É mais nova. Mais velha. Gostosa. Caralho, Pissio, fica aqui, mano. Pra sempre. Tem um... Como é que tu falou? Quem é na tua família? Não tem um braço? Não, na minha família não. O maluco do mototaxi. É, o meu quadro também, só tem um braço. É. Sério? Como é que ele paga flexão? Mentira. A Patrícia dá o cu com leite moça. Graça de Patrícia. Ele tá falando da minha mãe. Prostituta. Puta de luxo é a Patrícia. Será que sua mãe tá vendo? Certeza que tá. Patrícia! Beijo na Congol, hein? Tamo juntão.